Música Noturno está de volta com o percussionista Túlio Araújo nos palcos do Savassi Jazz Festival, ano 2017. O pandeiro é dos instrumentos musicais mais antigos, com registros históricos pelo Egito, Grécia e Roma, com provável aparecimento pela região do Mediterrâneo. Mas a assombrosa versatilidade e malícia que o instrumento ganhou a partir dos sambistas brasileiros faria qualquer um jurar que o pandeiro surgiu na mangueira ou na lapa. De todo modo, o pandeiro com protagonismo mais central na cena jazz ou instrumental é a experiência dos nossos dias, experiência que aqui ganha sabor, sonoridade e molecagem brasileira. Música 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 Música